Com a Honor aparentemente se preparando para entrar no mercado brasileiro de smartphones, chegou a hora de nós aqui do TudoCelular fazermos o hands-on de um dos aparelhos mais importantes da marca em 2023. É claro que eu estou falando do Honor Magic 5 Pro que tem construção premium, traz chipset Snapdragon 8 Gen 2 e um conjunto de câmeras que surpreendeu no ranking do DxOMark, mostrando que a chinesa soube lidar muito bem com a separação da Huawei. Será que esse aparelho é um bom topo de linha? Se ele chegar ao Brasil, vai valer a pena? Essas e outras perguntas nós vamos responder dentro dos próximos minutos deste vídeo. Por isso, se já é de casa, dê o seu like, se é novo por aqui, considere se inscrever. Todo dia temos análises, hands-on e o plantão semanal com as principais notícias do mundo tech. Agora, sem mais delongas, vamos lá! O Honor Magic 5 Pro é um smartphone belo e que mostra que a fabricante chinesa tem sim a sua própria linguagem visual em um mercado entupido de aparelhos parecidos. Aqui nós temos estrutura de metal brilhante nessa cor verde clara que testamos. Além disso, a traseira é coberta por um vidro fosco que é resistente e não mostra qualquer arranhão. E, para a alegria dos mais desastrados, o Magic 5 Pro tem certificação IP68 para garantir resistência à água ou poeira. No entanto, nem tudo são flores e esse módulo de câmera saltado será sempre o ponto de contato do aparelho com qualquer outra superfície quando você colocá-lo sob uma mesa, por exemplo. Isso causa uma certa preocupação no longo prazo, mas, ainda assim, pelo menos o módulo deixa o smartphone estável. Agora, se você tem mãos pequenas, usar o Magic 5 Pro pode ser uma tarefa complicada. O tamanho de 6,7 polegadas e o peso de 219 gramas deixam o uso com uma mão só um tanto complexo. Você vai notar que seu dedo terá que se esforçar mais para alcançar os cantos, isso sem falar que as bordas curvas do display meio que atrapalham a pegada de vez em quando fazendo com que você dê toques involuntários. E, para finalizar esse tópico, vamos ao que vem na caixa. A Honor manda o aparelho, cabo de carregamento manuais, chave de chip SIM, capinha, TPU, película pré-aplicada e o carregador rápido, ou seja, um conjunto muito mas muito completo e de dar inveja a certas concorrentes. Falando agora sobre o coração deste smartphone, o Honor Magic 5 Pro tem tela OLED LTPO curva de 6,7 polegadas que traz taxa de atualização de até 120 Hz, pico de brilho de 1800 nits e suporte para HDR10+. Esse display consegue dar conta do recado e tem uma ótima calibração de cores, sendo que um diferencial importante é a personalização disponibilizada pela Honor. Explico! Você pode definir três tipos de resolução para economizar bateria, deixar a taxa de atualização dinâmica ou prender em 60 Hz ou 120 Hz, sendo que o brilho máximo é eficiente para uso em locais externos. Agora, o que realmente tem chamado atenção é essa pílula no canto superior esquerdo. Dentro dela nós temos a câmera frontal e o sensor de reconhecimento facial, que por aqui funciona muito bem por usar uma solução parecida com a do iPhone. Além disso, caso você não goste dessa abordagem, tudo bem. O Honor Magic 5 Pro tem leitor de digitais tradicional sob o display, ou seja, é o melhor dos dois mundos e esse é um ponto positivo. Dentro do Honor Magic 5 Pro você vai encontrar o chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, sendo que por aqui ele trabalha com 12 GB de RAM e 512 GB de armazenamento interno. Em linhas gerais você vai conseguir rodar qualquer game ou aplicativo da Play Store com esse conjunto. E como já temos o Snapdragon 8 Gen 3 na praça, o Magic 5 Pro tende a se tornar um melhor custo-benefício no mercado. Em conectividade temos 5G, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 e NFC para pagamentos por aproximação. Agora, o que realmente impressiona no Honor Magic 5 Pro é a autonomia. A bateria do aparelho é de 5.100 mAh e suporta carregamento rápido com fio de 66-watts e sem fio de 50-watts. No dia a dia, nossos irmãos do HDBlog conseguiram extrair coisa de 8 horas de tela ativa em uso diário mais intenso, ou seja, algo bem próximo do que o Galaxy S23 Ultra pode oferecer. Já o carregamento de 66-watts pode até não ser o mais rápido da categoria, mas faz a diferença e certamente enche o tanque mais rápido que o flagship da Samsung. Quando a Honor se separou da Huawei, as empresas tomaram caminhos diferentes. Assim, vimos o amadurecimento da interface Magic OS para os dispositivos Honor e o nascimento do Harmony OS para a Huawei. Aqui no Magic 5 Pro temos uma interface gráfica amigável e que traz aquele jeitão de smartphone chinês. Um exemplo disso está na separação entre a área de notificação dos controles do smartphone. Se você puxar para baixo, terá acesso primeiro às notificações e, deslizando para o lado direito, poderá encontrar os controles do Wi-Fi, Bluetooth, brilho, áudio e muito mais. A interface lembra claramente o que a Xiaomi faz no seu software, mas sabendo que todas meio que bebem na fonte da Apple. A UI da Honor ainda roda sob o Android 13, mas ela é super fluida e tem animações ricas. Além disso, no momento de testes desse smartphone, ele executava o pacote de segurança de novembro. Podemos dizer até que é algo satisfatório, sendo que ele também está na lista de elegíveis para receber o Android 14. Lembrando sempre que o Magic 5 Pro está atualizado até o Android 16 graças à nova política de software da empresa. É aquela coisa, Samsung e Google começaram a puxar o bonde do suporte longevo e a Honor teve que entrar na dança, algo que, na nossa opinião, é excelente para o consumidor. O mundo Android está evoluindo, senhoras e senhores. Demorou, mas finalmente está acontecendo. Vamos falar de câmeras? Pois bem, começando pelos números, o Honor Magic 5 Pro tem três sensores de 50 MP, sendo que os dois últimos são ultra-wide e telephoto. Em testes preliminares, o sensor principal entrega fotos com ótima qualidade, com cores calibradas, bom alcance dinâmico, detalhes dentro da medida e sem muitos ruídos em ambientes noturnos. Com esse smartphone você vai conseguir, sim, tirar boas fotos no dia a dia, sendo que o sensor ultra-wide surpreende positivamente por manter a mesma qualidade do principal. É claro que temos aquelas distorções nos cantos das fotos, mas não é algo extremamente agressivo como chegamos a ver em outros flagships chineses. O sensor telephoto por aqui entrega zoom ótico de até 3,5 vezes e isso ajuda a aproximar objetos distantes, mas não espere usar esse sensor para fazer efeito retrato ou salvar arquivos no formato RAW. Isso sem falar que esse sensor costuma perder qualidade em ambientes noturnos ao apresentar muito mais ruído, deixando claro que você terá que usar o sensor principal ou ultra-wide em todos os registros. Por outro lado, a câmera frontal não surpreende, ela entrega qualidade ok com seus 12 MP, mas você nota que as cores podem sair mais lavadas e há alguns ruídos na imagem. Pelo lado positivo, ao menos você vai poder gravar em 4K com esse e os demais sensores, sendo que o Honor Magic 5 Pro consegue fazer uma ótima estabilização ao combinar a ótica com a eletrônica. Resumindo esse tópico, o Magic 5 Pro tem sim boas câmeras e a Honor apresenta uma solução que pode amadurecer ainda mais neste ano. Como esperado, o Honor Magic 5 Pro não está disponível por aqui no Brasil, mas a possível estreia da Honor no mercado nacional tem deixado muita gente esperançosa. Lá na Europa, o aparelho custa 850 euros, algo em torno de R$ 4.530 em conversão direta e sem considerar impostos nacionais. Ou seja, preço muito bom quando comparado com o Galaxy S23 Ultra e Xiaomi 13 Pro, que são os verdadeiros concorrentes do Honor Magic 5 Pro. Por isso, podemos dizer que lá fora o smartphone vale muito a pena, ele tem tudo que um topo de linha precisa ter, construção premium, chipset poderoso, boas câmeras e autonomia excelente. Isso sem falar da experiência de software que evoluiu muito nos últimos anos. Quando levamos em consideração que os concorrentes diretos nunca alcançaram essa faixa de preço, o Magic 5 Pro se torna uma escolha super recomendada porque o aparelho não tem defeitos. Por isso, fica aqui também a esperança da Honor de ter uma política de preços nesse nível aqui no Brasil. Se a empresa oferecer seus topo de linha com preço relativamente mais baixo que a concorrência, as chances dela bocanhar um pedaço do nosso mercado é muito grande. Será uma baita estreia, senhoras e senhores! E por esse vídeo é isso, agora eu quero pedir o seu like novamente e a sua opinião no campo dos comentários. Gostou do Honor Magic 5 Pro? Ele pode chegar aqui no Brasil? A Honor tem um caminho promissor por aqui. Mais informações você também pode encontrar na pauta e em texto que está na descrição do vídeo. Agora eu vou embora, um abraço e até a próxima!